15 de novembro, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá, meu querido, minha querida. É uma alegria estar aqui partilhando com você estes parágrafos maravilhosos do livro de Santa Faustina e deixando que os ensinamentos dela toquem a nossa alma, o nosso coração e nos aproximem cada vez mais de Jesus misericordioso. Hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 567. Relacionamento das irmãs com a superiora. Que todas as irmãs respeitem a superiora como ao próprio Senhor Jesus, como já mencionei no voto da obediência. Tenham para com ela uma confiança filial. Nunca murmurem, nem critiquem suas ordens, porque isso desagrada muito a Deus. Cada uma procure guiar-se pelo espírito de fé em relação às superioras e peça com simplicidade tudo o de que necessita. Que Deus nos livre e que jamais aconteça que alguma das irmãs seja causa de tristeza ou de lágrimas para a sua superiora. Saiba cada uma que com o quarto mandamento ordena ao filho o respeito para com os pais. O mesmo obriga uma religiosa em relação à sua superiora. Não é uma boa religiosa aquela que se permite e ousa julgar a superiora. Sejam sinceras com a superiora e falem a ela de tudo e das suas necessidades com simplicidade de criança. As irmãs se dirigirão à superiora da seguinte maneira. Com a sua licença, irmã superiora. Nunca lhe devem beijar a mão, mas toda vez que a encontrarem no corredor ou ainda, quando forem à cela da superiora, dirão Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inclinando levemente a cabeça. As irmãs entre si dirão A irmã, tal, 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 o nome da irmã, poderia, né, pedir. Acrescentando o nome Deixem-se guiarem em relação à superiora pelo espírito de fé e não por sentimentalismos ou adulação porque isso é indigno de uma religiosa e muito a rebaixaria. Uma religiosa deve ser livre como uma rainha e o será apenas se viver em espírito de fé. Não devemos obedecer à superiora e respeitá-la porque é boa, santa ou prudente. Não, não por isso, mas apenas porque ocupa o lugar de Deus e obedecendo a ela, é ao próprio Deus que se obedece. Olha que bonito, então, Santa Faustina ensinando, né, as suas irmãs como se dirigir à sua superiora. É como se fosse Deus pra elas, né? A vontade da superiora é a vontade de Deus. Então elas teriam que obedecer cegamente. A superiora mandou, você tem que fazer. E aí ela fala sobre a obediência. Eu sei que eu não tenho uma irmã superiora pra obedecer, muito menos talvez você que está aqui assistindo esse vídeo não tenha, né? A não ser que você seja uma religiosa. Mas no caso aqui, nós podemos guardar pra nossa vida o ensinamento da obediência. Da obediência. Como é difícil obedecer a Deus, gente. Olha, Deus deixou pra nós dez mandamentos. Será que a gente está nos esforçando pra obedecer pelo menos esses dez mandamentos? E segunda coisa, Deus nos pede que obedeçamos a sua voz. E às vezes a gente é rebelde e não quer obedecer a Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quer obedecer a nossa vontade. Então que nós possamos ter o discernimento de obedecer o que Deus quer de nós. obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que o Padre nos fala, aquilo que a Santa Igreja nos pede. Obedecer a voz de Deus que fala no nosso coração. Porque a gente tem consciência do que é o certo e o errado. E muitas vezes a gente faz a opção pelo errado. E deixamos de obedecer a Deus que nos pede, que clama pra que nós façamos aquilo que é o certo. Que nós não caiamos no pecado, mas que nós vivamos na vida da graça. Só que quantas vezes a gente vira as costas pra Deus e fala, não Senhor, eu vou fazer do meu jeito, eu quero ser feliz, e se me faz feliz, tá ótimo. E eu faço a opção pelo pecado. Quantas vezes? Então que nós não sejamos rebeldes e nem desobedientes, mas como ensina a Santa Faustina, que as suas irmãs devem obedecer a superiora, que nós também obedeçamos ao Senhor. Obedeçamos em tudo a Ele. E se é difícil pra você obedecer a Deus, pede a Ele a graça. Diz pra Ele, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ser obediente a Sua voz. Eu quero realizar aquilo que o Senhor espera de mim. Jesus, eu confio em Vós. Deus. Jesus, eu quero sermos. Deus. 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 Obrigado.